Yeah! Chegamos agora na metade da maratona do amor próprio, iniciando da metade para o fim e vamos continuar a olhar para quem nós somos, nos conhecendo e nos descobrindo mas vamos nos descobrir no outro, no mundo e como nós vemos e vivemos e escolhemos o outro na nossa vida Como assim? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo isso Ai que animação hein, dia 16 da maratona do amor próprio, 16º dia, isso aí Então junta aí, firme e forte Já falei sobre esse tema aqui no vídeo do Body Positive Se você não viu ainda, você não sabe o que é, vou deixar o link, mas vamos focar nesse vídeo aqui É, porque eu falei muito rapidamente e eu já esperava fazer um vídeo só sobre isso Então a maratona vem em uma hora certa Que é sobre como nós escolhemos as pessoas que nós colocamos em nossa vida Né, tirando pessoas que nós não escolhemos, né Nós não escolhemos a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, etc Mas isso fica, é um outro tópico Como é que a gente escolhe uma pessoa que a gente põe na nossa vida, por exemplo? Como é que você ficou amiga dos seus amigos? Quem são seus amigos? Como é que você ficou amiga do pessoal do seu trabalho, da sua faculdade? Como é que você ficou amiga das pessoas que você considera amiga hoje? Eu não tô perguntando isso Porque a gente, geralmente, as coisas acontecem na nossa vida, né Ninguém planeja Eu vou ficar amiga daquela pessoa pra sempre Ah, aquela pessoa vai ser minha melhor amiga Por exemplo, o Fernando, que eu editou nos meus vídeos, que eu sempre falo dele Ele é meu melhor amigo E a gente se conheceu oito anos atrás Quando ele sentou do meu lado, por acaso Num aniversário de uma conhecida E tinha um milhão de lugares pra ele sentar Ele sentou logo do meu lado Se não fosse ele sentar do meu lado Talvez a gente nunca fosse amigo A gente nunca teria se falado E foi uma coisa que olhou um pro outro A gente, o santo bateu na hora E a gente nunca mais se largou Nunca mais Mas, foi totalmente inesperado Eu não sabia quem era ele Na semana seguinte eu tava na casa dele E eu senti uma coisa muito boa nele E acredito que ele e mim Porque a gente tá junto até hoje A gente mora afastado Ele mora em Fortaleza Eu moro no Rio Mas a gente se vê todo ano No mínimo uma vez por ano E a gente é super amigos Agora E se ele fosse uma pessoa ruim E eu não soubesse? Por exemplo Eu tava passando por um momento da minha vida Naquela época Muito difícil E se eu colocasse uma pessoa na minha vida Que fosse fuder a minha vida ainda mais Intoxicar a minha vida ainda mais Poderia ficar tudo pior A gente às vezes não para pra pensar Sabe? Principalmente quando a gente tá em situações difíceis A gente quer um carinho A gente quer um acalento A gente quer Ficar confortável de novo Se sentir bem Se sentir amada e querida E a gente não percebe Não presta atenção Em o que a gente tá colocando na nossa vida Pensa Você já tem uma porrada de coisa Pra você fazer na sua vida Já tem um monte de problema Já tem um monte de questão Você tem que pensar Antes de colocar alguém Na sua vida Alguém que possa Gastar Fazer você gastar ainda mais energia Alguém que possa sugar a sua energia Tem muita gente Que é tóxica Tem muita gente Que provavelmente você considera amiga até hoje Só que você não consegue nem entender Como vocês ficaram amigos E não tem nem uma história bonitinha Pra contar como eu tenho com o Fernando Aconteceu Sei lá Foi o colégio E vocês foram ficando amigos E quando vocês se encontram Vocês só conseguem falar do passado E hoje em dia não tem nada pra falar Em comum E só conseguem falar mal dos outros juntos Porque não tem assunto A vida hoje não funciona E quando vocês se encontram É uma pessoa Você sente uma coisa meio desagradável Na pessoa Mas ao mesmo tempo Você quer manter ela com você Porque ela é a sua amiga Afinal ela é provavelmente Sua melhor amiga Mas por quê? Pra gente Saber quem a gente é A gente tem que olhar Com quem a gente anda também As vezes a gente escolhe Com quem a gente anda Sem perceber E as vezes a gente não escolhe De qualquer forma É uma confusão isso Porque Sabe aquele Diga-me com quem andas E direi quem você é Sabe? Me fala com quem você é Onde que eu vou dizer Quem é que você é Eu concordo nisso piamente Porque por exemplo Eu tenho amigos Que se outras pessoas Não gostarem deles Eu não consigo gostar Daquela pessoa Não é porque aquela coisa Que eu falei pra vocês Que eu já disse antes Que eu pego birra de amigo Não é É porque é uma pessoa Tão boa É uma pessoa Genuinamente boa De bom coração Uma pessoa Que é boa Que eu não consigo entender Pessoas que não gostam Daquela pessoa Então pra mim não serve Eu sei que gosto É a opinião É que nem Cri em bunda Cada um tem a sua Mas sabe Tipo Se alguém não gosta Do Fernando Pra mim não serve Se alguém falar mal dele Se alguém Pra mim não serve Porque Eu conheço todos os defeitos dele Eu conheço todas as qualidades dele A gente briga A gente trabalha junto A gente é amigo E trabalha junto também Mas veja Ele é meu melhor amigo E tudo que eu tenho pra falar dele Eu falo na cara dele Alexandra Quer dizer que você é uma santa Que você não fala de ninguém Claro que eu falo Tem uma situação recente Que aconteceu Que eu tenho um amigo E que eu conheci um amigo Através desse meu amigo Só que esse amigo Que eu conheci Eu não consigo Eu já de cara A minha energia não bateu Eu tenho muito isso De energia De sentimento A minha energia não bateu Só que Como aquele meu amigo É uma pessoa boa O contrário também funciona Eu pensei Se aquele cara é amigo dele Pelo menos Deve ter alguma coisa de bom Eu que devo estar Com preconceito Mas não é Não é E eu não consigo De forma alguma Me aproximar Daquela pessoa Porque me faz mal Eu já vi que é uma pessoa Tóxica Desagradável Que torna o ambiente ruim Que suga energia E traz pensamentos ruins E não traz nada de bom Não acrescenta Inclusive usa máscaras E não serve Se eu não tivesse essa pessoa Na minha vida Até por educação Sabe Por não saber dizer não Provavelmente eu ia me sentir mal Com energia sugada Provavelmente a minha amizade Com o meu amigo O original Poderia ficar abalada Porque eu ia querer evitar o máximo Ia querer fingir ser amiga Mas evitar o máximo Porque o cara é amigo dele Entendeu É uma confusão É uma confusão Nós precisamos pensar Em que a gente coloca na nossa vida Eu pensei muito bem Eu fiquei Até com um pouco de pena Mas não dá Eu tirei muitas pessoas Da minha vida Porque são pessoas Que eu vi que não acrescentavam Em nada E eram pessoas Que eu achava Que eram minhas amigas Que estavam comigo no dia a dia Porque eu falo isso De energia De sentir que a pessoa É boa ou ruim Mas tem gente Tem vezes que você vê Que a pessoa é boa Só que a pessoa é boa Mas não tá nem aí Sabe? Não, é uma pessoa Que é superficial Não tá ali pra nada E você tá na merda Ela vê que você tá na merda Mas ela não te ajuda Então São poucas as pessoas Que a gente pode contar Na vida Que valem a pena A gente levar Pro resto da vida Eu não acredito Numa vida Que você tem um milhão De amigos De verdade Que você pode confiar Só que eu acredito Que a gente pode ter Vários colegas É difícil fazer Essa Esse clique De Cara Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Pense muito bem Antes de colocar alguém Na sua vida E pense muito bem Pra tirar pessoas Da sua vida Porque muita gente É tóxica Muita gente Vai te colocar pra baixo Não vai entender Essa sua luta De você se conhecer Você se buscar Você se assumir Uma pessoa que se ama E que precisa de pessoas Que estão bem E que te amam também E que se amam também Pra poder crescer junto E evoluir junto Eu tô dizendo Pra você analisar Quem tá com você Porque existe relacionamento abusivo Não só Em namoros Em casamentos Em relacionamentos afetivos Como em amizades também Eu já tive relacionamento Que eu achei que a pessoa Era minha melhor amiga Eu deixei ela Anos na minha vida Eu demorei muito Pra perceber Muito, muito Pra vocês terem ideia Muito, mais de 10 anos E que depois eu vi Que era só inveja Todo mundo já tinha aberto Meus olhos Mas não adiantou Só quando eu vi mesmo Eu falei na cara dela Eu falei Cara, sabe qual é o seu problema? Você tem inveja Você quer ter a minha vida Você quer roubar tudo de mim E ela chorou na minha frente Chorou muito E nunca mais, sabe? Ela chorou porque Ela meio que foi desmascarada E acabou Então preste atenção Em quem você coloca na sua vida Preste atenção Em quem tá ao seu redor Vê quem vale a pena mesmo Você não precisa sair Cortando pela raiz Eu gosto de cortar As coisas pela raiz Mas às vezes eu me arrependo Porque às vezes Às vezes eu erro, né? Todo mundo erra Então, recentemente Eu cortei uma pessoa Que eu achei que não Eu acho que não precisava Ter cortado da forma Como eu cortei, sabe? Então, é porque eu sou muito Eu tava muito drástica Tava muito focada E não, não serve Só que não era bem assim, sabe? Então, vamos olhando com calma Com carinho pra quem está ao seu redor E vendo Calma aí, eu preciso E vai fazendo as coisas aos poucos Não vai do nada Não vai do nada Não vai mandar o SMS Oi, olha só Você não serve mais na minha vida Você é tóxica Você me faz mal Você não luta por mim Você não tá aí quando eu tô bem Não, não, não Foda-se Não é assim É com calma Porque esse processo Vai fazer você se analisar O exercício de hoje é esse Analisar quem está ao seu redor E ver quem vale a pena ficar E quem não vale a pena ficar Porque não precisamos de pessoas tóxicas Pessoas que nos fazem mal Pessoas que são desagradáveis E não precisamos ter ninguém na nossa vida por educação Isso tudo vai fazer a gente ver quem a gente é, na verdade Porque você não teria vergonha de andar com certas pessoas? Sei lá Vamos analisar e amanhã é um novo dia Estamos de volta aí Então se você gostou do vídeo Você deixou o joinha Você curta, compartilhe Siga nas redes sociais E se você não é inscrito no canal ainda Você se inscreve Pra você ficar aqui todo dia Pra você me ver sempre Tá? Eu ia falar pra você me ver todo dia Você me ver todo dia até o final da maratona Depois a gente vai voltar à programação normal Tá bom, linda? Se inscreve no canal Beijo Até amanhã